Do signo, porra! Do signo é legal! Ai, que signo é? Tipo, eu sei que porra de como é que é virgem, cara! Que porra é essa? Mano, o Nunu, mano! É, ele é uma criança! É, o Nunu! Ah, está faltando o Carrie aqui, não? Ué, ué! Ué, ué! Ué, ué! A culpa é tua, mano! É, eu sei que fica inventando essas merda aí! É o Nunu, é? É, o Crenol! A gente está fazendo a comp dos signos. Eu sou do escorpião e estou de Skarner. O Kenzie é de touro, ele está de Alistar. O Picoca é de virgem, ele está de Nunu. O Seven é de Aquarius, ele está de Nunu. Vamos do Aquarius. E qual que é o signo do pato mesmo? Ares, né? Ares. A Diorne. Fala a verdade, foi acabando as ideias com a signo. Só pode pegar a boneca que começa com a letra dos times do Top 5 Brasileirão. A bola, a bola, a bola! Peguei! Eu vou estourar, vou estourar, vou esperar para estourar. Estoura, estoura! Que caralho, estoura! Ah, acolhita! Barra, só cinco segundos, cinco segundos! Cinco segundos, cinco segundos! Ah, então tome esse negócio aí! Tomar no cu! Vai! Caralho, é uma seleção, é uma seleção, velho! Ô Picoca, você fica puxando o Wave mid e vem de bolada bot, pô. Ah, tá, eu vou fazer isso. Vem de bolada bot, pô. Vem de que bot? Bolada! E ela... Vem, velho, ela tá, ela tá vindo... Toma! Como assim, mano? Metiu o louco, eu joguei lá pra torre, tomou o hit da torre. Se eu tivesse o erro, dava pra matar. Calma. Ok. Eita, ele vai! Ah, ela vai curar! Boa! Vai, só vai, só vai, só vai! Vai, bolada toana! Só vai, só vai! Que gina folgada, mano! Ah, não! Ah, mano, olha a vida que ela sai, cara! Cara, como é que você aguenta ser top lane, mano? Não acontece nada aqui! É, maior paz! Ah, o cara só corre aqui, velho! Tô tomando o cu! Ah, vem! Cazoco! Eu tô chegando, Pato, calma! Boa, boa! A Briar tá aí, viu? Ai, eu tô saindo! Ai, estou tomando! Estou tomando uma zanarada! A Briar tava troca aí, Jomai, lá. Ela tá subindo. Tá. Ai, Mairon, socorro! Ele vai me matar! Matou! Ô, os cara tá até frisando no bot, velho! Vai, Pato! 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 Tryhard, velho! Tá de boa! Boa, boa! Boa! Eu vou comprar a bota pra chegar mais rápido. Porém que eu vou comprar uma lane, né? Pode! E aí você segura a bola. Nossa, se eu conseguisse! Olha, que a fira também! A vida dele! Ah! Vou descer! Vou descer! O Nuno tá vendo! Vem, Coleta! Vai, vai! Vai de bolota! Ela tá sem flash, tá? Bolada na cara! Bolada na cara! Boa! Boa! Caralho! Tô sem mana nenhuma, Manel! Cara, eu não paro, não! Parou, parou, morro! Que esse? Pede pro Picoca contar a história do Picoca! Conta aí! Conta aí! Conta aí de boa! Não tem cara de taxista não, pô! Tá maluco! Conta, conta, conta! Pode contar! Não tem não, cara! Pode contar! Como assim? O que inventaram aí que eu tava dando rabo pro taxi, cara? Pô, minhas vias são doentes, cara! Tá de forte! Eu acho que eu tô indo da IVA, hein, velho! Eu tô indo da IVA também! Eu tô indo da IVA também! Eu tô indo do bot! Tanca, tanca! Boa! Dois tempos! Meu pai! Ah, mano! Deu ruim! Pô, velho! Eu tanquei a torre! Como é que pode uma coisa desse, cara? Chega, chega com a bola! Chega, chega com a bola! Chega, chega com a bola! Desunião! Como é que eu tanquei a torre, mano? O Quinze matou a Jana debaixo da torre! Racha no elenho! Ai! Vamo, vamo, vamo! Tô sem mana nenhuma, mané! Ai, esse boneco é... Guys, guys, guys! A bola, a bola! Tô sem mana nenhuma! Nem nenhuma, né? Nossa, a Briar ficou muito aqui! Ah, deu só um Scar! Cuidado com a Briar, gente! Ah, e quando ela ulta, aparece uma notificação embaixo do seu campeão, tá? WhatsApp 2? É o Zap, é o Zap! WhatsApp da Morte! Nedas! Nossa Senhora! Ei! Eu jogo, eu jogo! Ai! Briar, 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 Briar! Briar! Ah, vou voltar! Puta! Puta! Kenzie, fiquei sabendo que você queria namorar só pra ter um sogro! Ah, que isso! Não! Vocês viram esse bagulho aí do sogro? Tá querendo chupar algo aí, Kenzie? Ou ser chupado? É, outra pessoa aí, Carol! Deixa eu ver! Bora! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Bora! Meu pai! Atirei o flash da hora! Vai vir ela! Vai vir ela! Tô chegando, hein! Que que isso, hein! Acabou o cooldown! Bate! Bate! Por que bateu no outro! Ah! Meu Deus do mar! Morreu! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Deu ruim! Deu bom! Deu bom! Deu ruim! Deu ruim! Deu bom! Deu ruim! Tá bom! Cuidado! Mas achei que não precisava! Pato! Pato! Vai! Finge que é ruim! Finge que é ruim! Ah! Sou ruim! Ah! Gostou? É imitação de Kenzie! Vou embora, hein! Vou lá no botão! Sem mana, hein! Ah! Vocês estão sem mana! Fato! Tá fingindo muito! Fato! Fato! Tá fingindo muito! Uh! Valeu, valeu! Ai, galera! Será que eu devia ter flechado aqui, galera? O que vocês acham? Pega, pega! Ai, eu não aguento! Abraão, não tá aí não? Ó a Jana! Tem uma Jana aqui! Ó a Jana! Ó! Meu pai! Aí! Foi na Jana que eu quis lutar! Ah, mas ganha certo isso! Tá muito pulando a bola, pô! A bola! Mano, eu pego só a Syndra, 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 Syndra! Onde você tá? Dibbi, dibbi, dibbi! Traz ela pra nós! Traz ela pra nós! Vai! Peguei isso! Boa! Drago! Pode fazer o Drago! Ai, ajuda o Seven! Ela vai vir! Ela vai vir! Ela vai vir! Quem bateu no meu primo! Peguei! Ih! Resistência! Não! Chega, gente! Chega de ação pra mim! Eu vou voltar pra minha paz! Valeu! Tá vendo? Não é legal? Não, vocês estão muito frenético! Eu chego nisso aí boladão! Opa! Boladão, boladão, boladão! Vou chegar boladão! Ih! Cheio de ódio pra mim! Vou chegar boladão! Vai! Ai! 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 Que crime! Não, meu pai! Ai, ai, ai! Peguei! Pegou! Vou empurrar ela mais! Não! Sai de sacanagem! Deixa eu matar! Ai! Filha da puta! Peguei aqui ainda! Eu poderia ter te salvado, Sam! Só queria deixar claro! Nossa! Se bufar ele, ele vai dar muito dano, fi! Acho que ela foge! Ih! Nossa! Viac! Valeu! Toma! Ô, Nunuap é da hora, viado! Caraca! Vem cá que eu salvo! Vem cá que eu salvo! Come o Minion! Curou! Bolha! Caralho, ela deu muito dano! Ela tá de boletona! Ele não pode comer ninguém, pô! Ele é virgem! Que isso, cara! Que isso! Tem golinha não, pô! Tô chegando! Tô chegando no mid! Boladão de amor! Boladão de amor! Boladão de amor! Caralho! Caralho! Ah! Arrumbada! Que isso, hein! Pega o double, double! Pega o double, double! Pega o double, double! Boa, 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 boa! Pô, já não é meu maior counter, velho! Tudo é counter do Skarni, pô! O mapa é o counter do Skarni! É tu! Coitado! Coitado, velho! Até o rework, né? Que não sai! Não, o cara mandou o furacão invertido e ainda vai te matar, ainda! Pega o double, blam! Pegou o double, blam! Aí, pô! Fala dele! Ô, Picô, qual que é a história de tu ter perdido tua bola mesmo? Eu não perdi, não, velho! O cara costurou! Quase fez! Ai, que nervoso! É, rapaziada! Tivemos que pegar um avião pra cobrar quem ainda não se inscreveu no canal, deu like e mandou aquele comentário ali embaixo! Tivemos! Beleza, beleza! Picoca na play! Picoca na play! Picoca na play! Vou ter que parar o B! Ok! Ok! Nossa senhora! Bora! Urta, sirô, lípato! Show eles está subindo, se faz 11. Com, viu? Boa, barota! Tá bó dano, cara! Vai lhe, x3, não confiem. Fala que eu roubo. To morro, porra, calma ai. Ah eles montaram? Eles não iam fazer não, mas agora... Mano, com uma lega... Vou roubar na redenção. Vai, 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 vai! Bora, bora! Quase que eu roubo na redenção. Matei um na redenção. Valeu, valeu, guys. Valeu, boa. Abrir. Boa, boa, boa. Dá pra matar? Pato, precisa de Torque Meio, viado. É, porque até agora eu tava apanhando dos AP, né? Agora que tem uma brilha de 15 de coisa. Tá bom, mano. Tiramos de 4, Baro? É... Se a gente usar todos os botão nos 5, dá, hein, mano? Não, tá de boa. Ih, faz o combate, guys. Faz o combate, faz o combate. Pega! Pega! Mata! Mata! Luta! Tá bom, tá bom, tá bom. Tô sem bola. 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 Peguei mais um. Avene, 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 Avene! Pelo amor deus! Peguei! Peguei dois! Peguei dois! Peguei dois! Boa, boa, boa! Ela vai me matar! Boa! Aí, ó! Vite! Eu dou TP. Eu dou TP. Eu dou TP. Pior que foi só matar a Jana, que deu tudo certo. Não sei, hein, pô. Falei, mas o problema é meu flash, né? Meu flash não tá sempre up. Ahn. Levantou. Eu seguro a base aqui, pode ficar tranquilo. A bola chegou aí, ó. Flash o quê? Tô sem mana, tá? Ai, caralho. Só faz, que eu vou afastar ele. Recua, 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 recua. Pô, eu tenho um flash x-tech aqui de ladinho, hein, mano. Tem de ladinho, de ladinho eu gosto. De ladinho é gostoso. Calma, foca finalizado. O quê? Nossa, f... Ei, volta, volta, recua, recua. Pega ela. Vou só empurrar ela, vou só empurrar ela. Tá bom, vai na manhã, vai na manhã, vai na manhã. Tô morrendo! Não deu nem pra frente, cara. Volta, 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 volta. Calma, vou ter rec-sex. Fiquei abalado, fiquei abalado. Fui, fui. Pegou! 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 Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Eu me viro, Cabriar, eu me viro, Cabriar. Não! Calma, 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 calma. Ignitei. Boa! Joguei quarta-curanela já, vai. Vocês ganham. Segue, segue. Levantou, não erra não! Aaaah! A Venna. A Venna, a Venna, gente. A Venna atrás. A Venna atrás, gente. Ele tá tryhard, mano. Aí, seu pateta. Pera aí. Ai, minha santa. Bora, pato, bora, pato. É a bola do Nunu, é a bola do Nunu. Aqui embaixo. Cuidado. Ela flechou, a Venna. Boa, me deram todos os CCs, possível. A Venna flechou. Olha em três aqui. Vamos ver se vai em cima da mão. Para jogar lá em cima. Ai, ela altou. Pegou em mim. Pegou em um. Joga ela, joga ela. Dá CC. Matei. Matei. Matei um. Ai, morri. Mano, não dá. Se não pegar, já não dá. Ui, que dano! Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um. Pega, pega, meu amigo. Pega, bora, pato. Pega, bora, pato. Aqui, ó. Guys, o Alistar, ele tá buffado. Eu já fiz esse Alistar mid aí pra vocês, pô. E o Quinze fez a build certinha de CDR. É o Alistar 2010 esse aí, vai. Dá beijo, dá beijo, dá beijo, dá beijo. Dá beijo, dá beijo, dá beijo, dá beijo. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ali André me matou. Você flecha? Mano, dá uma bateria. Vai, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Boa! 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 Muito bom, cara. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. Pufa, bufa, 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 bufa. Meu Deus. Não! Ah, não. Que isso, pô. Toda hora esse cara me dá furacão, pô. Calma, 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 calma. Volta, volta, volta. Ele tinha flash, velho. Deu ruim, família, deu ruim, família, deu ruim, família. Deu ruim, família, deu ruim, deu ruim. Deu ruim demais, deu ruim demais. Acho que um morreu aqui atrás. Ai, ele flashou. Nossa, família. Eu tomei 3.700 de dano da Vayne, sendo desses, 1.000 dano da Vayne. Boa! A gente segurou até aqui, pô. Boa! Boa! Fala mal dele, fala mal dele, ele te carrega. Os cara vai seguir ele, hein, mano. Boa! 4x1, 4x1, boa. Tamo vivo, tamo vivo, velho. Eles perderam tempo. Ela pegou coisa. Ah, covarde, né? Covardia só. Nossa, não, isso aqui é muita covardia onde tá a Syndra, gente. Tô segurando o Rambo aqui, hein, galera. Meu Deus! Ele flechou! Meu Deus, flechou! Perfeito. O Rambo, às vezes, parece o protagonista de ali. Eu imagino ele na casa dele com o punho fechado assim, na frente da cara, tá ligado? Perfeito. Aquele meme da Quirinocinha, tá ligado? Com o punhozinho. Perfeito. Tem que começar a Insta, hein. Tem, tem que começar instantaneamente isso daí. Agora vamos acabar com eles. Ô, céus! Vem pro menino lá. Ai, a Vaynery tem GA, viado. Tamo indo, Tamo indo, Vaynery. Vem pro cutie, vem pro cutie, vem pro cutie, Vaynery. Ali, scuba ele, pô. Não dá pra combarão. Não consegui, não consegui. Eu quero fazer, quer fazer? Ai, o fato morreu, velho. Ai, eu tô sem seco. Ó, a Vaynery, vou pegar a Vaynery, vou pegar a Vaynery, vou pegar a Vaynery. Confia, confia. Tentei ajudar. A Vaynery, pelo amor de deus! Ah! Ela tá de GA, mano. Ah, a Vaynery tá vindo. Ah, a Vaynery tá me seguindo. Ai, quase que eu roubei. Não corre não. Não tem como correr. Caramba, galera, agora deu um escorpião contra o mundo. Um segundo! Um segundo! Foi. Boa! Será? Que isso, pô. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Bem-tele, bem-tele. Aí você deixou o cara rir lá do fundo. Mano, GG, guys. Morremos. Essa culpa é dos pigno aqui, ó. Morremos, velho. Morremos, velho. Eu fiquei com medo do pivoco, eu morri ali. Mas foi a MT, a gente durou 43 minutos aí. Ah, não tem como, pô. A Vaynery me derretia, pô. Eu com 300 de armas, 300 de MR, 5 mil de vida. Durava 3 segundos, pô. Não consegui chifrar o Cabril. Um segundo, olha onde você resolve. Vou também. Um segundo, olha onde você escreve você. Vai fazer trap.